Foram 16 marteladas para arrematar 16 lotes em 13 estados O leilão de transmissão de energia estabeleceu a concessão para a construção, operação e manutenção de 7.152 quilômetros de linhas elétricas para levar a energia das usinas geradoras para a casa dos consumidores 25 nove subestações que equilibram a voltagem também foram arrematadas Pelas regras estabelecidas, saíram vencedores os consórcios que apresentaram as menores propostas de faturamento anual Quanto menor o valor leiloado, maiores são os descontos nas tarifas para os consumidores O leilão, ele previa a contratação de algo em torno de 2 bilhões de reais para os próximos anos Ou seja, a demanda e a previsão de crescimento já apontava para uma necessidade de mais investimentos em linhas de transmissão e subestações Por meio do processo competitivo, nós conseguimos reduzir essa conta em 1 bilhão de reais Ou seja, aproximadamente a metade Para os próximos 25 anos, que é o período de concessão de cada um desses contratos Somado, nós teremos uma economia de 25 bilhões no período A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que as novas instalações alcancem investimentos de cerca de 13,2 bilhões de reais De uma forma geral, essas obras, elas trarão uma maior segurança para o país Elas permitirão o desenvolvimento de atividades intensivas em energia elétrica Elas permitirão o crescimento e o desenvolvimento do país Gerarão empregos, uma vez que durante o período de obras serão contratadas aproximadamente 29 mil pessoas E além disso, trará riqueza e prosperidade para o país E além disso, nós teremos um trabalho de atividades de cerca de 13,2 bilhões de reais